A você, jovem do meu país, eu quero transmitir a você essa mensagem. O interesse pela vida pública começou a ser. Aos 23 anos, foram dos fundadores do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Logo depois, foi eleito deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, prefeito de Porto Alegre e governador do Estado. Legenda Adriana Zanotto